Fala pessoal hoje vou ensinar vocês a fazer essa camiseta aqui ó a camiseta com a técnica tie-dye que é uma técnica de customização que foi usada lá pelos hippies é muito fácil fazer tá bom segue o vídeo aí que você vai aprender a fazer também olha só como é que é então pessoal nós vamos usar uma camiseta branca vamos usar tintas para tecido eu tenho aqui quatro tintas tá as cores que você gosta mais algumas gominhas dessa aqui ó tá e copo com água para misturar tinta então é só vou começar esticando a camiseta aqui ela pode ter estampa não tem problema se tiver alguma coisa escrito tá mas pessoal importante peçam para os seus pais uma camiseta tá não peguem lá qualquer uma não a primeira coisa você coloca ele em cima e dá um beliscão nela aqui ó vai torcendo vai beliscando e torcendo e aí você vai ajudando e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E agora vou deixar secando aqui no sol Olha só Daqui a pouco eu venho Mais tarde eu venho e tiro ele Vamos ver como é que fica Música 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 Pessoal se você gostou então dê um like E se você não é inscrito Inscreva-se no meu canal Isso ajuda muito Tchau até o próximo vídeo Música Música